Salvador é outra vibe, né? Não tem essa beleza que tem aqui, mas tem a energia diferente, né? O povo diferente, aquela vibração que quando você chega lá você já sente, né? Também Salvador, a Bahia é um terreiro de candomblé, né? A vibração é bem forte, bem positiva. Pode crer nessa positividade, então, meu irmão. Vamos que vamos aqui no Curtas Podcast. Vamos começar, é tudo nosso e nada deles. Gostou desse aí, né, malandro? Esse aí tu curtiu, né? Não, pode crer, irmão, nessa vibe, nessa positividade que estamos começando aí mais um Curtas Podcast. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, rapaziada. Então, pra vocês que estão chegando aí agora, vamos estar falando aí um pouquinho o que é o Curtas. Meu nome é Guilherme Cardoso. Aqui do meu lado. Quem? O Milton Rocha, Rochedo. É difícil, cara, a gente mudar assim, né? Eu não tô acostumado, cara. Foi a camiseta, foi a camiseta, foi a camiseta. Geralmente é tu que faz isso aí, né? Foi a camiseta, foi a camiseta. Mas continua, continua. Então, pode crer aí, vocês que estão chegando aí agora no Curtas Podcast. É um podcast onde a gente sempre recebe um brasileiro que vive aqui na Nova Zelândia. E essa noite muito especial, nós estamos com ele, nada mais, nada menos que Rio do Santana Arrasta. Rio do Santana Arrasta. Tá conhecido como o Baiano aqui na Nova Zelândia. Vamos que vamos. E agradecer a rapaziada aqui do podcast pelo convite também, né? Essa vibração maravilhosa. É nóis, irmão. Agradeço muito. É nóis, irmão. Saúde de mim. Saúde. Um brinde. Que tenhamos uma noite iluminada, como sempre. E tu tava aí falando, porra, de Salvador, Bahia, né, velho? Que é um terreiro pá, grandão. Sim, Salvador é bem massa. Quando você chega lá, você sente a vibração, né? É, irmão. Você passa um tempo fora. Quando você volta pra aquele lugar, aí você sente aquela energia, né, diferente, a alegria do povo. O povo é bem, tipo, recebe você com muito carinho, né? Claro, claro. E é bem legal. E quando você retorna, é tudo diferente também, né? Tudo diferente. Faz tempo que eu não retorno? É, agora tem quatro anos que eu não retorno. Na verdade, ficou a sequência. Eu sempre fui em quatro, em quatro anos, né? Pode crer. É, eu saí de Salvador no dia 2 de fevereiro, no dia de Emanjá. Aí eu tava decolando. Tava decolando, mas o coração assim, não. Eu disse, pô, eu queria ficar pra festa de Emanjá, né? Pode crer, deve ser irado, irmão. Nunca vi, velho. Nunca vivi um bagulho desse. Como é que é, irmão? É, tomar um banho de pipoca lá, ficar, receber o axé. É, irmão. E aí eu tava voando nesse dia. E aí vim pra cá. Cheguei aqui, eu fiquei encantado também, né? Cheguei aqui. Que é outro tipo de... Foi 2 de fevereiro e, pô, 11 anos atrás também. 11 anos atrás. É uma caminhada que tu já tem aqui na New Zealand, né? Sai no dia 2 de fevereiro de 2011. Pode crer. Estamos aqui. Caralho. É, eu vim pra cá com o convite da minha irmã, né? Rosânia Santana, que ela ainda mora aqui na Nova Zelândia. Ela mora em Auckland. Bom abraço aí, bom abraço. Minha irmã fez esse convite, meu cunhado também, Matheus. Massa, velho. E aí eu vim pra cá. Então eles já estão mais tempo que tu aqui. Já tem mais tempo. Ah, eles moram lá na Ilha Norte, então. É, moram em Auckland, estão lá. Que dora. Na verdade, eles estão indo pro Brasil agora, né? Semana que vem, aproveitar. Nossa, moitada. É isso aí. E eu vim direto pra Winston, né? Vim direto pra Winston, porque minha irmã morava aqui. Ela morava aqui, então eu vim direto pra cá. E quando eu cheguei aqui, eu disse, nossa, essa cidade é maravilhosa. O que eu achei estranho, porque em Salvador, né? Quer dizer, Brasil, você dirige o carro lá na velocidade. Eu cheguei aqui, os caras dirigindo devagarzinho. Eu disse, rapaz, eu vou descer e vou andando. O baiano é pra cima. O baiano, meu, tu quer? Larga o carro aqui, eu vou a pé. É, deixa comigo. O que eu vou andando? Deixa que eu vou andando. E depois você sente a diferença quando você volta pro Brasil, porque você fica mais tranquilo, porque é mais seguro, né? Você dirigir devagar, cinto de segurança. E você volta pro Brasil e vai, aquela loucura, você diz, nossa, velho. Ô, velho, eu me lembro a primeira vez que eu voltei pro Brasa, eu queria só atravessar uma rua num banco no centro da cidade, velho. Ô, fiquei um mar, cara, esperando pra atravessar e ninguém parava, irmão. Lá o cara tem que se jogar, né? Tem que atravessar por meio. É, muito complexo. É, diferente, o cara se acostuma, né? Tem que esperar a precha, a calmaria daqui é bem legal. O Willian ainda comentou comigo essa semana, ele falou, pô, cara, porque ele voltou do Brasa agora, que trabalha no Yonder, eu acho, o Willian tem uns dreads, pô, daí ele pegou e comentou comigo, ô, cara, eu fui lá pro Brasa, acabei de chegar, pai, ô, e realmente, cara, a gente tá numa outra velocidade. A minha mãe correndo dentro do shopping, diz ele assim, a minha mãe correndo dentro do shopping, e eu assim, ô, mãe, calma, calma aí, coroou, tá de boa, vai, desacelera, vai, diz ele que a galera voa, e nós estamos com a calmaria. É, né? Calmaria, maravilha. E se tiver uma promoção, né, no shopping, alguma queima de estoque, aí pronto. Aí a galera... Bomba, né? Bomba. Bomba. Bom, tá, continue aí, continue aí. Ô, Rildo, aí então tu só veio pra Nova Zelândia e tu escolheu porque a tua irmã já morava aqui, velho, ela te falava algumas coisas, assim, tu veio pra mudar de trampo, o que que tu fazia no Brasa? Ah, eu já tava cansado no Brasa, né? No Brasil eu trabalhava de mecânico, sempre, a vida toda foi nessa área de mecânica, e já tava um pouco cansado, né, e sempre queria sair, eu já tinha a ideia de sair do Brasil, já tava estudando inglês na época, e disse, ah, vou, quero conhecer outras coisas, né, não quero passar minha vida toda aqui sem conhecer outro país, outra cultura, e surgiu essa oportunidade de vir pra cá, né, pra Nova Zelândia, e eu abracei na hora. Foi engraçado que antes de vir muitas coisas aconteceram, né, pra poder... Pra poder chegar até aqui, né, então eu fazia curso de mecânica de aeronaves no Brasil, né, estudava mecânica de aeronaves, que eu já tava cansado de trabalhar com carros, eu disse, ah, agora eu vou trabalhar com avião, então parti pra essa área. E comecei o curso, era de um ano e meio, quando deu, acho que três, quatro meses, fui pra aula e já não tinha cadeira, não tinha nada, e não deixaram a gente entrar na sala, porque sumiu, todo mundo sumiu. Então, eu já tinha gastado uma grana também com o curso, e aí perdi tudo, e essas coisas foram... A escola sumiu, no caso? Sumiu, todo mundo desapareceu, velho, e era um negócio bem oficial, bem registrado, e você ligava pra um, pra outro, ninguém te respondia, quando... Meu Deus, meu Deus, e vai... Tu e mais um monte? Eu e mais um monte, tinha muita gente, tinha gente que vinha de outro estado pra poder estudar lá, deixava a família pra poder estudar, né, que é uma profissão muito boa também, né, mecânico de aeronaves. E aqui também, né? Aqui também. Aqui os helicópteros ali, bomba, tá feito de mecânico ali. Pra cima e pra baixo toda hora. Aqui dá pra... O cara é bem acessível esse negócio de o cara aprender a voar, né, fazer curso e tal, pilotar, voar. Mas é mais um negócio turístico, é turismo mesmo, né? É, mais turismo. O mecânico aqui trabalha direitinho, em cima dos helicópteros, dos aviões ali. É, claro, pô, imagina, tem muito, né? Muito, é muito busy aqui, muito busy. E a galera se joga mesmo nessa área. Sim. Então, e aí eu fiquei cansado, né? Aí foi quando surgiu esse convite pra vir pra cá, eu disse, nossa, veio na hora certa. E tinha perdido o curso mesmo? Já tinha perdido o curso, perdido o dinheiro. Aí eu disse, agora é só trabalhar e juntar grana pra poder viajar. E aí foi, tudo dando certo. Aí eu acho que três semanas antes da minha viagem, eu tinha um carro, um gol, né? Um golzinho, um bola. Eu disse, ah, vou vender o carro e pego a grana e vou embora. E o que aconteceu? Cheguei um dia, era meio dia, cheguei em casa e minha casa é um pouco ladeirada, né? E parei o carro e fui almoçar, tava almoçando e o rapaz bateu na porta. É aqui que tem o carro prato? Eu disse, é meu. Ah, desceu a ladeira aí. Nossa! O carro desceu a ladeira, mano. O freio de mão não tava bom e o carro desceu a ladeira. Entrou no muro da igreja e foi aquele desespero. E a grana da viagem já foi por água abaixo. Nossa! E eu tive que consertar o muro, né? Eu comecei o muro de manhã, fui terminar meia-noite, porque você sabe, né? Aí tu que foi lá, botou a mão na massa. Botei a mão na massa, aí comecei a fazer a massa. Ah, fudeu o carro, fudeu o carro. Sim, arregaçou a frente do carro toda. Sorte que eu trabalho na área, então eu fui lá e ajeitei logo pra poder. E o carro tava quase vendido, né? E o cara já queria, não, não quero mais o carro, não, consertei. E aí deu tudo certo e eu vim pra cá. Aí conseguiu vender afinal das contas. Consegui. Ô, coitado do cara. Aí vim pra cá, eu disse, nossa, mas valeu a pena. Deu boa, deu boa. Oica, tua experiência de mecânico, tu já logo conseguiu um trabalho na área aqui? Não. Como é que foi esse rolê? Quando eu cheguei aqui, apesar de ter estudado no Brasil, mas cheguei aqui, gírias e outro sotaque, tudo diferente, então eu fiquei um pouco pra trás, né, no inglês. Consegui entender um pouco, mas não conseguia desenvolver bastante pra pegar o trabalho. E eu passei os três meses do meu visto e não consegui o trabalho. Aí eu disse, eu vou viajar um pouco, né? Aí viajei, aí voltei e nessa época meu cunhado trabalhava aqui no Fresh Choice de Quinston e ele conseguiu uma vaga lá pra mim. Então meu primeiro trabalho foi no Fresh Choice lá na Produz. Ah, pode crer. Fazendo os estoques, colocando tudo lá. Ui, uma galera começa, né? Uma galera do Fresh Choice. E era massa, eu gostava de trabalhar lá. Galera toda hora parava pra tirar foto comigo. Eu quero tirar uma foto. Tá de sacanagem. É, muita gente, mano. Por causa dos dreads? Por causa dos dreads, negão, né? Pode crer. É outra pegada. Em 2011, é verdade? É, é, porra, pode crer. Aí cheguei a tomar bronca e tudo também, porque era muita gente parando pra conversar e tirar foto. E algum perguntava, posso tirar uma foto com você? Pô, que loucura, velho. Aí eu com um saco aqui de... De salada pra batata. De salada e tirando foto. Pô, os dreadlocks, pá, né? Que garçom, eu acho que... Eu lembro que uma vez parou um ônibus cheio de asiáticos. E aí entrou, era uma galera, mano. Encheu o supermercado. E aí esses asiáticos aí começaram a tirar foto. Alguns pedem e outros já saem batendo, né? Você sabe que é nessa pegada aí. E um já começa, já vem assim e já vai tirando foto. Oh, rio do Zulu, rio do Zulu. Eu tinha acabado de chegar, né? Pra mim era tudo novo, então não me incomodava com essas coisas. É de boa. Claro, e quando o cara chega, o cara tá bem nessa vibe. É, a vibe tá muito lá em cima. Não anda nem aí, né? É, curte-se aí. Até hoje eu não me importo. Se a galera me para aí pra tirar uma foto ou qualquer coisa, vamos que vamos. Estamos escolados, escoladinhos. Eu até gosto, não vou mentir. Famoso, né, cara? Ai, ai. Sim, quem nem é visto não é lembrado, né? Nesse vibe, nesse vibe. É. E aí, então, tu pegou o teu visto ali no mercado, né, cara? Peguei o visto no mercado, fiquei lá, eu acho que foi um ano e meio. Aí depois eu passei pra Bidvest, que agora é Bidfood, né? Aqui na Glenda Drive. E aí dirigia, fazia, começava às nove da noite até às nove da manhã. Doze horas de trampo. Doze horas de trampo. No freezer lá, eu acho que era menos cinco. Trabalhava à noite, colocava às cinquenta roupas, porque baiano, né? Tem que se proteger. Colocava um monte de jaqueta e ia. E aí começava a pauleira, ligava o som nas alturas e o couro comia. Aí dava às seis horas da manhã, você tinha que pegar o caminhão e sair distribuindo aí por todo lugar. O otago todo. É. Eu até bati o recorde, viu? Bati o recorde do cara que chegou mais tarde lá. Ah, baiano, né? Dá licença, né? Comecei às seis da manhã e era pra eu chegar às nove, né? Aí os caras me dão, não sabiam o local, o endereço exato e eu perguntei pro brother lá. E aí, mano? O cara falou, não, bota no GPS, só que o GPS é meio louco, né? Ele te manda pros lugares diferentes, né? Então, eu saí distribuindo em tudo quanto é lugar, lugar tudo errado, mano. E só o telefone aqui desligando. Onde você tá? Eu digo, tô em tal lugar, mas não é nesse não, é no outro. Aí eu pegava o caminhão e ia. E você coloca os crates tudo arrumadinho dentro do caminhão. Quando você tá com pressa que você faz a curva, mano, virava tudo dentro do carro. Virava tudo dentro do carro. E isso foi um sábado de manhã. Eu, no verão, imagina, cheguei no centro. Fui levar uma caixa cheia de limão, dos verdinhos, que é bem pequenininho. Ia entregar pro navio que vai lá pra fazenda, né? Claro, claro. Vem naquela pirambeira ali. Sim. E o navio sai cedo. O navio já tinha ido e voltado três vezes. Eu não tinha chegado lá com a mercadoria. E a galera só me ligando. Rapaz, esse cara é doido. E aí o que aconteceu, mano? Eu fui levando aquela caixa cheia de limão aqui, desesperado. A caixa abriu, mano. Bem no centro lá. A galera passando, chutando limão. E eu catando limão por debaixo das mesas, velho. E a galera chutando limão. E o telefone tocando. Você tá onde? Eu tô aqui catando limão, meu irmão. E aí aconteceu isso. Que eu cheguei às duas horas da tarde lá. E cheguei, foi... Bati o recorde do cara que chegou mais atrasado. Mais atrasado em todas as entregas. E foi engraçado que quando eu cheguei lá, eles já viram que eu não tinha gostado desse negócio. Porra, caramba. Eu já tinha avisado que eu não gostava de fazer entrega. Eu já tava cansado de trabalhar das nove da noite até de manhã. E ainda tem que fazer entrega. E fazer entrega. Eu disse, não gosto, meu irmão. E eu baixinho pra abrir a porta do caminhão alta. Eu tinha que ficar me pendurando. E aí foi. Eu já fiz esse trampo também. Eu fiz por umas... Porra, não deu um mês, cara. Eu digo, ah, não. Porra, muito frio, velho. Já é frio, cara. E, porra, tem que fazer. Mas no frio ainda, porra, é foda. Não, essa galera que faz tá de parabéns. Tá de parabéns. A galera é guerreira. A galera que fez também. Também tá de parabéns. Nós conhecemos uma galera aí. Que esse trampo é foda, porra. É. E não é, porra, até pra galera que tá ouvindo nós no Brasa. Que tem a vontade divina, velho. Geralmente são os mesmos lugares que a galera vai procurar trampo. E que acaba aceitando. Aceitando, é. Aceitando e tal, né? Então, fica a dica aí. O Hildo já falou duas ou três aí que... Sim. Mas vale a pena. A experiência é legal. Vale a pena fazer o trabalho, né? E também te ajuda, quando você trabalha com outras pessoas, te ajuda a desenvolver o seu vocabulário, o seu inglês, né? Pra galera que tá chegando, que ainda não tem inglês. É bem legal trabalhar com outra galera também pra poder desenvolver, né? Sim. E o importante também é estudar. Tem que estudar. Eu falo pra todo mundo. Tem que estudar o inglês. Não adianta vir pra cá e relaxar. Porque não é só assim, né? Não. A gente... Cara, ou cedo ou tarde, tu vai precisar do inglês, tá ligado? É. Tu vive na língua dos caras. Mas daí fica só limitado a isso também, hein, irmão? Exato, irmão. Tem que falar inglês, né? Sim, mas detender que leva a sorte de ficar assim, aí cedo ou tarde. Tarde, tá ligado? Ah, só... Se fodeu, tá ligado? É bem tarde. Aí fica pior ainda, tá ligado, velho? É. Porque cai numa zona de conforto, né? Meio foda depois, né? E aí não consegue aprender mais, né? Pode crer. Sabe uma palavra ou outra ali que a gente usa toda hora, mas o necessário mesmo não sabe, né? E o Rio, tu falou, pô, 12 horas, puxava 12 horas de trampo e tal. O que que te motivava, velho, assim, a fazer o trampo 12 horas? Porque no Brasil, provavelmente, eu trabalhava, sei lá, 8 horas e meia no Brasil. E aqui na Nova Zelândia, taca ali hora, né? Eu acho que o que motiva a todos nós é mais o visto, né? De trabalho pra poder você ficar, porque senão... Não, tô de boa. Porque senão a gente não consegue. Então, o que motiva mais também é você ter seu visto de trabalho pra poder ficar legal, né? É, irmão. É, isso motiva. Porque a hora que o cara tá no trampo, o cara já tá ali dependente daquele visto, né, velho? Daquela empresa, então... Exato. Então, é real, o visto te segura bastante também. E é o começo de todo mundo, né, velho? É o trampo. Pô, ainda bem que eu consegui um trampo, consegui o visto. Agora só vou ficar, né? Sim. É o caminho que o cara começa a seguir, né, irmão? E hoje tá melhor, porque as coisas agora é tudo online, né? Você vai lá, abre seu computador e preenche tudo. Mas antigamente, não. Você tinha que pegar aquele bolo de papel, aquele formulário gigante pra poder estar preenchendo lá. E às vezes via muitas perguntas que era tudo parecida, né? E você ficava meio confuso. E ir pra imigração. Aí chegar lá, a galera checa seus documentos. Ah, tá faltando isso. Aí você volta pra casa, depois volta pra imigração de novo. Faltando documento e tal. Faltando documento, é. Agora tá bem mais rápido o processo, né, velho? Então, quando você se livra disso, é bem legal. Não, pra aplicar de boa, né? Antes era muito papel, muito documento. Muito documento, é. Agora é online ali, claro que tu tem que recolher os documentos e tudo mais. Mas agora é digital, né, mano? Sim, e amenas coisas, né? É, velho. Antigamente, aqui você tira uma foto e já manda. Mas antigamente você tinha que ir, tirar foto, esperar. Aí o cara tinha que entregar a foto pra poder você levar. Era um processo bem longo. Ah, hoje nem bem diferente. É. Oi, tens outra história dessa da Bidfood aí? E depois da Bidfood, o que é que tu fez, mano? Porque, pô, tá catando limão até agora, né? É, depois da Bidfood, aí eu passei pra Quinto Colígio, que é esse trabalho que eu tô agora. Aí eu entrei lá no grooming, né? Eu entrei lavando o carro, limpando o carro. Mas só que eu já tinha conversado com o dono que eu tinha conhecimento, né? Com a mecânica, essas coisas. Então, não demorou muito pra eu passar pra outra área, né? Aí... Você já tinha inglês também? É, o inglês já tava... Não era tão bom, mas já conseguia desenvolver, né? Já conseguia, tipo, sair sozinho pra procurar um trabalho, fazer qualquer coisa já. Claro. É. E eu era massa, porque eu escrevia a pergunta e a resposta, né, velho? Então, quando eu cheguei aqui, eu fazia assim. Eu chegava em casa, eu digo, ah, vou procurar esse trabalho. Aí eu começava a escrever a pergunta e colocava a resposta embaixo. Era aquilo que eu gostaria de escutar, né? Mas só que não funcionava assim. O cara dava a resposta totalmente diferente. Eu ficava todo perdido. Claro, porque ia mais naquela decoreba, né, irmão? Aí só que vai ajudando também, porque você vai pegando prática, né? Vai pegando, vai pegando. Ajuda, ajuda. Pô, demais, irmão. E eu andava bastante. O que que tu fazia lá? Nessa parte aí? Tu saiu dessa parte do grume e já foi pra outra parte? Aí eu fui pra parte da pintura. Aí fiquei na parte da pintura, preparação. Aí depois da preparação, eu passei pra parte de painel bita, que é montagem e desmontagem. Ou aqui é uma baita área, né, brother? É. O cara que tem essa experiência aqui é... O cara que sabe trabalhar com isso aqui é muito top, né? É bem legal. E tem bastante peças de carro assim aqui ou é meio limitado? O que que tu acha, velho, assim? É um pouco limitado, não. Para as empresas grandes, eles ainda conseguem com mais facilidade, né? Mas no meu caso, que eu tinha uma mecânica, era mais difícil conseguir. Dependendo da peça que você quer, era mais difícil conseguir. Que às vezes você ia comprar uma peça e chegava lá e eles diziam... Ah, eu te dou três meses pra peça chegar aqui. Não, preciso pra agora. É, claro. Não é três meses. Não tem nem segunda linha. Não tem nem nada. Isso é agora, né? É só a peça original. E como você vai dizer pro cliente que o carro dele vai ficar lá três meses esperando uma peça. Então, tem que se virar e procurar, se é correndo, procurar em outras lojas. E porque geralmente carro mais antigo também, né? Dependendo do carro e da marca, a peça fica mais difícil de conseguir. E o valor também, né? E aqui tem uma variedade de marca de carro, né, velho? Gigantesca. Imagina pro cara criar um estoque de várias peças, de várias marcas. Pô, é muito foda. É muito investimento, né? É. Por isso que os caras não estocam as peças, só estocam os carros, né? Deixa os carros ali. Quando alguém quer uma peça, tem esse carro aqui, se quiser vir ver a peça... Sim, ele vai lá e tira e manda. Como é que era o nome disso lá em Hampton? Pica... Pica-paca. Pica-paca. Olha, isso aí, isso aí. Você vai lá e desmonta e tira a sua peça. Porra, eu achava que pra mim era igual um parque de diversão. É. Lá dentro com um bagulho assim. Pô, vamos achar umas peças pra tirar então. É um ferro velhozão. Ganhou assim, ganhou. Um ferro velho, você vai lá, tira a peça que você quer, paga e vai embora. Mas é um processo, né? Imagina você sair daqui pra ir pra crashante só pra tirar uma peça e voltar. Cinco horinhas. E tentar a sorte de achar a peça em algum carro lá. Exato. Não, mas já faz o contato. Pá, beleza, tem o carro, tem, mas ele chega lá, tem a peça, mas a peça não tá boa, tá ligado? Porque os caras também não sabem. Não, acontece muito de você comprar a peça de carro e chegar lá na hora, tá diferente. Isso é normal acontecer aqui. Toda hora você pede uma peça, pede alguma coisa, eles mandam pra você, quando você checa... Não, tá diferente. Aí tem que mandar de novo. E aquele processo, você tem que ligar pro cliente, avisar que a peça veio errada, que vai demorar mais um pouco. E não depende do cara, pá. Exato, mas é um processo e é meio... É bem espaço, né velho? É bem meio que um monopólio também, não tem muitos, né velho, que fazem por isso, que é tão... É que porra, velho, é tudo importado também, né cara? Não tem fábrica, não tem nada, não tem nenhuma fábrica, sei lá, uma fábrica que fabrica peça com outro material, tá ligado? Ou mais barata, ou uma similar. Quando o Brasa tem um monte, daí tem a original e tem a mais barata e tem a mais barata ainda no Brasil, tá ligado? É. Porra, tem muitos chegados no Brasil. Exato. Mas o que dava pra fazer aqui também é, porra, ter uma empresa de distribuição, né mano? Tipo assim, não precisa ser fábrica, mas tomar um distribuidor de peça, sei lá. Um distribuidor de peça, daí é o Repco, daí é o Superchip, esses são os caras. É. Ah, mas esse é muito fraco, né? Outro nível disso. Outro nível de tipo... E a maioria vem tudo de Auckland, né? Tudo que você pede daqui vem ou de Auckland ou vem da Austrália, então se vem da Austrália demora mais ainda. Aham. É. Dependendo demora mais, depende da peça, dependendo do que precisa. Depende da peça. Sim. Aí tem peça que você tem que pedir nos Estados Unidos e esperar de chegar aqui. É um processo. É, meu irmão. Muito tempo. É, muito tempo. E no Brasil é muito fácil isso, meu Deus. É. Não, no Brasil você vai lá comprar uma peça, o cara não tem, ele pega outra ali, corta e bota essa daqui que dá. E deu. É verdade. Ele resolve na hora. Sim, sim. Troca as escovinhas, pá, troca as escovas, faz não sei o quê. Vai embora, tá pegando. Porque, na verdade, o que eu senti aqui é que a galera aqui não conserta carro, tipo, troca a peça, né? Isso. No Brasil você leva seu carro, tá com um problema, vamos dizer, no motor de arranque, o cara vai abrir o motor de arranque, vai trocar as escovas, vai trocar tudo e vai colocar lá e vai funcionar bonito. Deu. Aqui não. Deu esse problema, você tem que comprar outra peça. É o motor de arranque inteiro. Claro. É, porque eles não vendem as peças pra poder você reparar. Sim. Aí tu imagina se tu é mecânico assim, de abrir, reparar, recondicionar o amortecedor, mecânico pica, tá? Se tu é um mecânico assim, velho, imagina tu aqui. Ó, velho, o cara desse aqui pinta e borda, tá ligado, irmão? Mas é que tá, ele tá falando que não tem as peças pra ele reparar. Exato, não tem, senão o cara faria. Igual torneiro, não tem torneiro aqui, brother. Não tem. Não, vou levar ele em torneiro mecânico, ele já faz aqui pra mim. Não tem? Não, não. Aqui não tem. Tá ligado? Se deu problema de junta de cabeçote, já sabe. Bota seu carro no lixo e compra outro. Ah, velho, é assim, velho. Porque a grana que você vai gastar pra poder reparar é o valor de comprar outro carro. É, porque também o carro é bem mais acessível. É bem mais acessível você comprar outro carro. Um carro de mil dólares, dá pro cara andar. Agora, um carro de dois mil dólares, tu já tá, porra, da hora. Vai dizer? Antes, com mil e oitocentos dólares, irmão, eu andava com um Audi A4, sinistro, irado, ô. Era o carro que eu mais gostava, né? Sim. Todo mundo lê, velho. Ô, era um Audizão mais antigo, assim, era 99. E essa facilidade de você conseguir as coisas aqui é bem legal, né? Isso que eu acho massa. Muito massa, velho. Você quer comprar um carro agora, você vai ali sem nenhum dinheiro no bolso e já sai com o seu carro. Já. Não, e até mesmo tu trabalhando, tu paga a vistinha, não tem dívida, não tem nada, mil e quinhentos dólares, dois mil dólares, um caralho. É muito baratinho, porra, é excessivo. O cara vai junto, trabalha umas semaninhas, pá, e paga ali, já era. Mas também tem outra questão, irmão. Lá no Brasil, tu não ia comprar um carro de mil e quinhentos pilas, que ia ser xarope, ia ser podre, e tu não ia andar, a polícia ia te parar, ia te arregaçar, ou teus amigos iam te excluir, ou a galera ia te pá, tua família ia te encher o saco. É, porque tu liga muito pros julgamentos dos outros. Não, você não compra nenhum fusca com esse valor. Não, para aí, irmão, fusca hoje no Brasil é no mínimo 15 conto, tá ligado? É, você não compra nem um fusquinha. Então, tipo, aqui, velho, não faz mal tu andar com um carro de mil e quinhentos pilas? Não. Esse, tá nesse lado também, entendeu? Tem isso aí. Então, todo mundo anda o carro que for, ainda mais aqui em Quincy, irmão, que todo mundo encosta no outro, ninguém tá nem aí pra amassar, nem aí pra porra nenhuma. Cara, é bizarro aqui, velho. É loucura, né? E se não tem carro, vai de skate mesmo, né? Vai de skate, vai de blusão, de bicicleta, é, velho. Dá um rolezão de longa, hein, do que esse carro. Eu tenho, eu tenho, sempre andei de skate no Brasil, era bem, bem fanático no skate. Ainda sou, né? Mas aqui eu não pratico muito, apesar de ter, eu não pratico muito skate, é. Eu acho que eu vou até levar pro Brasil, quando eu for agora, eu vou levar. Pode que, velho. Eu tô achando que eu tô andando bem menos de skate também, cara. Porra, andava bem mais, acho que, cara. Vai passando a fase, vai passando a fase. Porra, te dizer que eu tô ficando com medo de me machucar, tá ligado? Porque skate, o cara cai muito, é uma alta espancada, né, irmão? E o cara, quando tá no skate, ele quer tirar as manobras, né? Não adianta. Pra quem já andou, é pior ainda, né? Que sabe como funciona, então, quer se arriscar. É, mas esse cara não se arriscou. Porque a adrenalina, né? A adrenalina faz parte. Esse cara não arrisca, não sai, né? Vai tentar, né? Tu vai tentar. E, Rildo, foi massa, assim, esse período que tu... Qual foi o maior desafio que tu abriu, assim, a tua oficina e tal, né, velho? Qual foi o maior desafio pra empreender aqui na Nova Zelândia que tu achou, assim, velho? Eu acho que o maior desafio foi ter abrido uma oficina na pandemia, né? Pode dizer. Durante a pandemia? Durante a pandemia, sim. Durante a pandemia. Então, não tinha turista, não tinha carro pra consertar. E você tem que estar se virando ali, né? Pra poder arranjar carro, arranjar trabalho. Porque mesmo que não tenha carro pra consertar, mas tem as contas pra pagar, né? Claro, né? E você tem que estar certinho. E como é que foi? Tu alugou um espaço, assim? Eu aluguei um espaço. E aí, comecei devagarzinho. Com o andar da oficina, eu fui comprando ferramentas, fui ajeitando, né? Pintando, colocando tudo do meu jeito. Claro. Mas foi um desafio longo, mas valeu a pena. Apesar de não estar mais com a oficina, por decisão minha mesmo, que tu afim de viajar, ver a família. E quando você tem um business assim, você não pode estar fora por muito tempo, né? É, cara. Ainda mais quando é business pequeno, que era só eu e o Rony, né? O Rony que agora ele tá com a oficina. Salve, Rony! Salve, salve! Salve, Rony! Sucesso aí, velho! É, sua alegria! Pô, nome da oficina mesmo, pra galera aí, recomendar o Rony. O Rony é Rony Autoservice. É, Rony Autoservice. E ele manda bem, viu? O Rony é um cara que é bem dedicado, ele estuda também, olha a mecânica, tudo que funciona no carro. E faz de tudo, né? O Rony, eu chamo ele de MacGyver, né? Porque é o cara que... Um chiclete, um elástico, ele pá. Sim, o que mandar ele fazer, ele faz, e faz bem feito. Massa, velho, massa. Sucesso, Rony! Vale a pena, a galera tem que levar o carro lá, que o Rony trabalha muito bem. Massa. E, ô Rildo, é foda, né, cara, o cara ter... porque tu falou, ó, quero viajar, dar um rolê e tal, e aí quando o cara acaba tendo um negócio aqui... Não, você fica limitado, é. É, tu não pode... Fica preso, né, entre aspas. Tipo, você não pode dar o luxo de sair pra tirar umas férias de um mês, né? Não pode, porque o business tá ali, mas as contas tá sempre vindo. Então, se não tem dinheiro entrando, só saindo, você não consegue se manter. É, o custo, né? É, o custo é muito grande pra poder você dar esse luxo. O funcionário, né? É. Pode crer. Então... Deus, adeus, deu tudo certo. Deu boa. É, deu boa. Isso aí, outro caminho, outros ciclos. Outra porta que você deixa... E tava no processo também da permanente, né, da residência. Deu boa, pegou. Então, peguei a permanente e aí disse, agora, nas férias, né? Tá na hora, tá na hora, vou ficar de boa. Tu vai ficar um tempo no Brasil? Só volto depois do carnaval, pai. Oi! Carnaval em Salvador. É, a galera já tá esperando lá e o couro vai comer, viu, pai? É, esse roubi até eu vou junto, hein, pai? Caralho. E outra, tô levando a galera daqui da Nova Zelândia também pra curtir o carnaval de Salvador e o bicho vai pegar, porque lá... Porque é tudo nosso e nada dele, né? É, nada dele, né? Também quero... Vamos que vamos. Irado, irado, irmão. Irado. E eu ouvi dizer também, cara, ouvi dizer, é, te conheço. Claro, eu sei que tu é um baita de um músico. E eu sei que tu já tem uma... Tem altas histórias aí na música, aqui em Queenstown, pá. Que tu tem... Teve até o Trio Brasil, né? Trio Brasil, arrebentou aqui. Conta um pouco disso aí pra nós, velho, que era, porra, massa pra cacete, cara. Então... Em Salvador eu tocava numa banda de reggae chamada Mandacaro Roots. Então eu toquei por cinco anos nessa banda e quando eu vim pra Queenstown eu queria fazer outra banda de reggae, né? E eu conheci a Renata, a Renata Rubini, que ela tocava violão e cantava. E aí eu comecei a tocar com ela e a partir daí conheci o Dárcio. Eu tava tocando, ele era amigo da Renata, então a gente se apresentou. Aí falou, eu também toco violão. Aí a gente marcou, marquei com ele. Então vamos marcar pra gente tomar uma cerveja e fazer um repertório pra ver como é que é, né? Então a gente foi pro bar, né? Porque músico é assim, né? A gente resolve tudo no bar. Claro. A gente foi tomar uma e começamos, ele fez o repertório lá. Quando eu olhei o repertório eu disse... Tá muito bom esse repertório aí, só tinha música boa, Timaya, Seu Jorge, Jorge Bem, tudo. Aí eu disse, vamos nessa. Aí a gente começou a tocar e depois surgiu o Trio Brasil. Aí surgiu o Trio Brasil e a gente começou a arrebentar. Aí o Gê Marcos entrou também, eu conheci o Gê aqui. Aí a gente disse, o Gê Marcos aí tá na área também. E tá até hoje aí na música. E o negão aí é sinistro. É sinistrão, né? É um showman mesmo. É bom pra cacete. O Gê vai colar em dia aí também, irmão. Vai sim, já tá convidado, viu? Isso aí, tá convidado. Isso aí, Gê. E aí o Trio Brasil veio arrebentando aí esses anos todos aí, tocando pra galera. Sempre fazendo Carnaval e São João e outras festinhas também. E a gente tocava em tudo. Até em velório a gente ia tocar. A galera chamava, tinha... Tocava... É, aniversário. Toca. Toca, batizado, a gente toca. Minha sogra tá triste. Tá triste, a gente toca pela... Amassar uma cara. Toca, toca. E era massa, porque qualquer festinha que tinha, a gente era convidado. Irado. Porque a galera sabia que a gente já ia chegar já... Agitando e tocando. Agitando. Irado. É. Até festa que a gente não era convidado, a gente dizia, porra, vai rolar uma festa ali, então vamos. A gente botava os instrumentos aqui no braço e já abria a porta já tocando, todo mundo ficava olhando, que porra é essa aí, velho? Quem são esses caras? E não era nem por cachê, nem por... Não, era por diversão. A gente sempre tocou por diversão. Irado. É. Se quiser pagar hoje, né, claro. Exato. Mas hoje ainda rola o Trio Brasil? Como é que foi? E vez em quando. E vez em quando. Porque a galera, todo mundo se mudou, né? Mas quando a gente... Tipo, o Gmarcos tá agora em Itauranga e ele vai vir em novembro. Então a gente vai fazer um show do Trio Brasil, né? Irado. Ah, que massa. É, Trio Brasil vai tá na área aí de volta, hein? É em novembro, não vou divulgar a data agora, mas fique ligado aí que o coro vai comer. Ah, papai! Estamos caladinhos, pai. Ah, papai. E se você não for, é só você que não vai. The Sinatra, Rio de Janeiro. The Sinatra. Vai todo mundo. O forró foi legal, hein? Forró, sim. Eu me amarro tocar o forró. Eu dancei pra caralho. Pé de valsa, né? Que mó dança. Perde de valsa, perde de valsa. Perde de valsa. Perde, tá? Foi dado. É legal, né, cara? A Juliana Costa, que esteve aqui também. Ah, Juliana, que veio aqui, né? O Ed, o Ed Macumba, né? O Ed Rizzo toquei. Tem o Danilão também, que toca o baixão aí também. Pode crer, cara. É uma galera. Eu toquei com muita gente. Tem muito um dom aqui, né, irmão? Sim. Tem muito brazuca que toca muito aqui, velho. E é isso que é massa, né, velho? Que querendo ou não, a gente tá aqui na Nova Zelândia e acaba vivendo isso aí, conhecendo os putas artistas como esse cara aí, que o som que eles fazem é muito de qualidade, velho. Não é um somzinho... A gente se prepara antes, repertório, tem que ensaiar, né, pra ficar bonito. Aí, antes do show, a gente ensaia de novo com a banda inteira e tira essa música, coloca outra, tira esse tom, coloca outro. Então, a gente chega até a brigar, sabia que banda que não briga não é banda, né? A gente briga muito na banda, porque é muita gente tocando e muitas ideias diferentes, né? Pra poder, mas no final dá tudo certo, né? É, um gosta de reggae, um de rock, um de pop, um de samba, aí tem que gostar de uma coisa só. É, é bem diferente, mas sempre dá certo, porque tá todo mundo naquela mesma vibe, né, de tocar. A parada é tocar. E quando a gente tá no palco, aí não dá pra ninguém, né, que a gente já chega arrebentando. Arrebentando, hein, cara? Eu já chego já preparado. Percussão, tequila. E aí vai. Não tem como, né? Não tem como. Como é que o cara vai tocar a mão, né? Aí o couro come, pai. Não tem como. É. E o Rio, tu lembra de alguma festa assim, ó, que foi... A festa. A festa, a primeira que virou a tua cabeça aí agora. Que tu lembra, porra, essa festa aqui foi histórica essa festa. Eu acho que foi a que a gente fez no Memorial Hall aqui em Winston, que foi o carnaval, né, que foi bem grande, que foi bem... foi estressante, né, mas foi legal. Estressante por quê, pô? Porque é uma festa grande, tem muitas coisas pra organizar, né, e a gente não vive da música, cada um tem seu trabalho, então, pra organizar tempo, organizar tudo que tem que fazer, então fica muito puxado, né, o trabalho. E tem gente que reclama, ah, você bota o ingresso de uns 10 dólares. Ah, podia ser de graça. Não pode ser de graça, porque a gente tem que pagar o local, tem que pagar a galera que vai vender a cerveja, é... Tudo custa dinheiro. E pra gente não sai nada, pros músicos mesmo, a gente faz por prazer, né, dizer que o músico tá ganhando muita grana porque tá cobrando ingresso, não, aquilo que a gente cobra é só pra fazer a festa, fazer a alegria da galera, porque o que a gente gosta, né, trazer essa emoção do Brasil aqui pra Nova Zelândia, pros brasileiros que moram aqui, mas tem gente aí, apesar, né, tem gente que não aprecia isso, né, eles acham que é fácil chegar lá e... E tocar, e pá. E dar a cara e fazer o negócio acontecer, né. Sim, só pra você comprar um instrumento, né, meus instrumentos, a maioria vem do Brasil, porque eu compro lá, eu peço pra minha irmã, eu escolho o instrumento que eu preciso, minha irmã compra e manda pra cá, ou então quando eu vou pro Brasil, eu vou lá nas lojas e escolho tudo, aí boto no correio e mando pra cá. Então, instrumento de percussão aqui não tem. Tem o quê? Um carrom, um jambézinho, mas o restante não tem, então eu trago tudo do Brasil. Mais detalhado mesmo, uma coisa mais específica ali, um barulho de churrasco. O instrumento é caro, né. E faz toda a diferença. Faz, e eu tenho um set bem massa. É, nessa ilha agora que tu vai, tu vai comprando algumas coisas. Vou trazer muitas coisas de percussão. Eu gosto muito de instrumento de efeito, né, barulho de chuva, trovão, essas coisas. Então, coisas pequenas que dá pra você botar na mala e trazer. Antigamente não trazia mais, porque tem esse processo de trazer as sementes pra cá, pra Nova Zelândia, né, no pódio. Então, agora eu tinha conversado com o percussionista lá no Brasil, e ele falou que ele pode fazer pra mim sem as sementes. Quando chegar aqui, eu coloco as sementes dentro. Mas como é que é? Tipo um chucário. Ah, só. Um chucário, ele é cheio de sementes. Tem muitos instrumentos que é feito de semente, de madeira, né. Então, tem que ser tudo preparado pra poder trazer pra cá. Couro mesmo, né. É, o couro é embaçado. Não pode nada, né, não pode ser muita coisa. Cara, que loucura, né. E vai ser embaçado até tu chegar aqui e falar assim, eu boto as sementes, só que tu não vai poder trazer as sementes de lá, né. É. Também, pá, tá ligado? Aí vai no mercado, compra um monte de milho, feijão, joga dentro. Que chucá, que chucá, que chucá, que chucá, que chucá. Funciona igual? Funciona, funciona. Ah, então tá de boa, pô. É. Então tá de boa, pô. Vamos botar o arroz do kiwi, feijão do kiwi, dá-lhe. É. Pode crer, irmão. Mas então essa do Memo... Como é que era o nome? Do Memorial Hall. Então, essa aí foi a maior, né, irmão? Foi a mais louca. Não. A mais louca, que eu digo, foi uma que a gente tava muito louco lá em Wannaca. A gente tava andando muito louco aí, passando, tava rolando uma house party lá, e a gente disse, porra, vamos invadir, né. Vamos invadir. A gente tava, todo mundo já com os instrumentos na mão, e a festa era de uns asiáticos lá, era aniversário de uma asiática. Só que a gente não conhecia ninguém, e a gente éramos sete ou oito pessoas, assim. E aí, vamos invadir. Brasileirada, cheia de instrumentos. Nossa, a gente já entrou abrindo a porta, já tocando. Todo mundo parou assim e ficou olhando, e a gente começou a cantar em português, ninguém entendendo nada, aquela loucura. e o restante da galera entrando, e no final foi massa, que a galera se divertiu, a gente bebeu pra caramba lá, e saímos todo mundo assim louco, velho. Mais doido que o Batman. Porra, velho, velho. E no final, nem no final, assim, de uns dez minutos, a gente já não tava tocando mais, porque todo mundo pegou o instrumento lá, a galera que tava na casa. Sim, sim, já sabia. Todo mundo já queria tocar, e a gente deixa eles tocando e a gente vai beber. É um mundo doido, é um mundo doido. Vale, vale, rapaz, toca. Foi, e eles ficaram alegres pra caramba, foi massa. É, era uma mistura. Eu acho que era aniversário de uma asiática, e a casa tava cheia. Sim, sim. Isso é quanto tempo atrás, tu lembra de quanto tempo atrás? Eu acho que foi em 2013, por aí assim. Faz tempo, Paulo. Faz. Pô, foi a primeira vez que eu vim aqui, cara, 2013. É, a gente invadiu. A gente sempre, isso aí a gente fazia sempre. Ah, tem uma festinha ali. Era diversão. A gente já entrava. Todo mundo ficava olhando. Foi daí que fizeram aquele filme, né, dos caras que iam nos casamentos, né? Foi por causa do nosso filme. A gente invadia as festas da rapaz. A gente invadia, sim, tudo. Mas era bem legal. Velório e tudo. Sim. A gente falou, dá-lhe, toca-lhe o pau. E a galera gostava. Quem não gosta de você estar aqui, entra uma galera de músico tocando pra você. É outra vibe, né? É, né, já faz total. Principalmente, você vê que a festa da galera é todo mundo sentado, conversando. Toma uma cervejinha aqui e ali. Brasileiro já chega. Ah, rapaz. Foi aquela energia aí tocando e dançando. Já bota todo mundo pra dançar. Já joga a gente pra cima e tudo. Abre a panela. Já vai pegando o frango. Já vai na boca. A gente arrebenta, né? A gente arrebenta, exato. A gente faz alegria. Pô, tu tá aqui 11 anos, né, brother? 11 anos. Tu acha muito diferente isso dos gringos pra nós? Tu acha demais, assim, a diferença? Sim, é bem diferente, né? Já passasse por algumas, assim, tipo, meu... O que que tem, cara? No Brasil, pá, todo mundo assim, ou alguma coisa assim, ou não? Como assim, a vibe do brasileiro, do gringo? Não, calma, vocês são muito animados, velho. Segura um pouco. Ah, não, não. Nunca rolou da galera dizer assim, ó, segura um pouco. Na verdade, eles ficam pasmo, né? Porque dizem, pô, essa galera, a vibe é... Essa galera é boa. É boa. Essa galera é massa. Não é massa porque também eles se misturam, né? Eles se misturam. Quando vê a vibe assim, a galera chega também. Aí já vê que a gente sabe falar um pouco de inglês. Aí começa a conversar. Aí os caras perguntam, você é de onde? Do Brasil. E os caras já ficam loucos. Pô, brasileiro aí. Já começam a tocar também. E são curiosos, né? Quando vê o instrumento, a galera quer tocar, né? Como todo mundo. Todo mundo quer tocar no instrumento, né? É, a galera quer tocar, quer fazer alegria. Tocar no instrumento do Zulu, né? Tocar no instrumento do Zulu, né? Do famoso, pá. É, é bem legal. Oi, irmão. E eu queria saber, cara, porque você tá aqui é uma cara e parece que tu gosta bastante daqui. Eu gosto. Pegou a residência permanente agora, então... Sim. Tu vai ficar aí? Quais são os teus planos? Então, meus planos agora é criar alguma coisa no Brasil, né? Tipo, futuramente eu quero estar fazendo essa conexão Brasil-Nova Zelândia. Passar, tipo, seis meses aqui, seis meses no Brasil. Ó, nossa. Ou um ano aqui, um ano no Brasil. Porque não dá pra ficar muito tempo fora do Brasil, né? Porque você sente... Não sei vocês, mas quando eu voltei pro Brasil, eu perguntava pelos meus amigos ou conhecidos. Ah, morreu. Cadê fulano? Morreu. Ah, fulano... Aí você fica... Pô, velho. Passei tanto tempo. Fora as pessoas que você vê pequeno quando você chega lá, a galera já tá casada, já tá com o filho. Aí você... Nossa, passou tanto tempo. Eu sei que a galera já... Tu perde muita coisa lá, né? Perde muita coisa lá. Principalmente família, né? Tem que... A família tem que estar sempre grudada. Então mesmo tu pensa nessa aí, ficar de vindo e vindo. É, agora que já tem as portas abertas, né? Ninguém mais se tira daqui, né, velho? Já tá chegando um monte de gente já, cara. Então tipo, porra... Como diz aqui no Curtas Podcast, é tudo nosso e nada dele. Tô com pau, tá ligado? É. E o que que tu mais gostou, velho, aqui da Nova Zelândia, que te fez ficar esse tempo todo aqui, velho? Qual... O que que mais chamou a tua atenção? Sim, o que eu mais gostei daqui, tipo... Não só o visual, né? Essa... O país é muito bonito, mas a segurança, né? Segurança é muito importante de você poder ter suas coisas, você sair. Tipo, eu morei... Morei no Fern Hill por muitos anos. E eu nunca tranquei a porta de casa, nunca precisei. E tipo, era a casa da música, né? A gente chamava da casa da música, que morava só músico na casa. E a galera, tava todo mundo, sempre muita gente, entrando e saindo, entrando e saindo. E... E essa casa deve ter história, hein, Rio de Janeiro? Tem. Tudo começou lá, né? É. Tudo começou lá, o Carnaval, a Festa de São João, tudo começou lá. É... Morava eu, o Darcy e o G. Marcos, então... A gente tocava sempre, então resolvemos, ah, vamos fazer a Festa de São João. Aí fizemos a primeira Festa de São João. Só a galerinha, 10, 20 pessoas. Sim, os camaradinhas. É. Que daí já é uma vibe do cara, o cara já faz uma sonzeira. Vamos fazer a segunda Festa de São João, no próximo ano. Aí já tinha uma galera, mano, não cabia mais na casa. 50 da população. Aí já dava muita gente. E aí, daí em diante... E vocês deixavam ir, deixavam ir. Sim, a galera acampava na frente de casa, estacionava o carro. E, tipo, o meu quarto ficava para as mulheres, colocava as coisas delas lá e dormia no quarto, né? E a sala ficava para os homens, que todo mundo já estava ali bêbado mesmo, todo mundo dormia na sala. E o restante montava a barraca na frente da casa e dormia dentro da barraca, né? Altas festas, hein? É, você dormia bêbado e acordava já para beber de novo. Claro. Porque a vibe ainda estava rolando, né? Férias, né? É. Todo dia, coisa linda. E o churrascão, imagina, você acorda às 9 horas da manhã e já está lá. Já tinha um camaradinho fazendo. 7 da manhã já tinha um aqui, ó. Já tinha um fazendo a mão, acendendo fogo. Caramba. Já estava lá. Teve uma vez que a gente inventou de fazer uma costela dessas que é 12 horas, né? Sim, costelão. Aí cavou o buraco lá. Ah, rapaz, quando a gente fez o fogo, aquele fumaceiro. Daqui a pouco a gente escutou... Uh, 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 o bombeiro chegou, os caras tudo desceram. Aí o cara parou assim. Ah, não pode fazer fogo. Mas quando o cara olhou a costela, disse... Nossa. Aí a gente falou, não, a gente vai essa costela aqui 12 horas. Então você pode voltar mais tarde. E ele deixou, vai ser chaceta aí. Deixou, deixou. Ele ficou de boa. O cara falando pra ele, ele segura, camarada. Fica de boa. Daqui a 12 horas tu volta. E o cara era bem gente boa. Ele já desceu desesperado. Mas quando ele viu o que estava acontecendo, aquela costela lá bonita. Chiquete, cravada no chão. Porra, foi uma briga de noite. E o cachorro, tinha um cachorro lá que... Nossa, velho, tinha um cachorro, mano. Um cachorro preto. Era de alguém lá. O cara levou o cachorro, né? E aí... Novo Senado já é difícil ter cachorro pra caralho, tá? Já é muito difícil ter cachorro aqui, cara. E aí, nessa história, tinha um cachorro, tá ligado? Pra brigar com o cara. Tinha um cachorro lá. Chegou lá de boa também pra comer a costela, né? Só que, porra... Eu tava... De boa também? Não, eu gosto mais da parte do osso que fica queimadinho. Tem aquela crostinha, né? E o cachorro também. Imagina. Aí ficou, né? Aí, porra, o cachorro pegava um osso e eu pegava outro. E eu olhando assim pra ele. Não, meu irmão, vai devagar aí, viu? Segura, nós estamos competindo, pô. Segura. E o cachorro ali, só no osso. Que era massa. Ficou bem bonita a costela, né? Deve ter foto disso, né? Deve ter na barriga. Deve ter. Então, a costela ficou bem legal e ela desmanchava, né? Então a galera só puxava o osso assim. De goça mesmo, é. Doze horas, pô. Eu venho com o osso e foi massa. E aí o cachorro ali ficou de boa, mano. Porra. É. Agora eu ri com gosto, irmão. É bem legal, velho. Tá louco, irmão. Ô, Miltinho, o que que tu acha, velho? De a gente começar a meter as perguntas pra galera aí. Pauvada na mesa. Foi eu aqui. Nossa, amiga. O Zulupo. O Zulupo chegou e meteu no canto ali. É, o microfone tá querendo também. Ele tá muito resso, né? Porra, tá bonito é um pra caralho. Aqui a pegada é do gueto, né? É, irmão. É porque... Isso aí era queto, né? É. Quer dizer, irmão, tá bonito pra caralho. Não, da hora está, pra caralho. E a galera fala, ó, eu vou me vestir. Eu digo, não, eu vou me produzir. Porque aqui é a produção. Arrebentou a boca do balão, filho. Porque é tudo não se nada deles, né? Não fala de nós, irmão. Vou usar essa daí pra sempre agora. Sim. Eu vou me produzir, né, pai? Eu sou gato. Tem que ver o que vai colocar, né? Pra hoje, não. Um colarzinho africano. Da hora, irmão. É, um chapéuzinho. Eu venho com óculos também, coisa e tal. Da hora, velho. É, representar, né? É, um cara bonito, né, cara? Um cara bonito é outra coisa, né? Exatamente. Porra, muito da hora te ter aqui, velho. Massa, eu que agradeço o convite. Pô, é nóis que te agradecemos. Simão, e tem uma galera que, porra, te mandou umas perguntas aí no arroba curtas podcast. Não esquece desse... Que esse momento de perguntas a galera espera, né, irmão? A galera espera, né? Eu não tô esperando, não. Bom pra caramba. Não podemos esquecer de agradecer a galera que mandou as perguntas. Obrigado a todo mundo, a galera do Instagram. É, obrigado também a galera que... A galera que voltou, né? A galera que voltou. É, eu volto lá. É, irmão. Isso aí. Porra, tu ganhou força de volta, hein, velho? Sim. E pode chamar que eu venho de novo. Ah, tá bom. Da hora, velho. Que bom que tu estás em casa, irmão. Tô. Tá de ver, meu, a energia. De boa, né? De boa. Uma galera fica nervosa, para de vir. Porra, é tão nóis, né, irmão? Tão de boa, tão em casa, né, cara? Eu tava falando pra eles aqui que eu trabalhei numa rádio comunitária de reggae. Então, no primeiro dia, mano, eu fiquei muito nervoso que eu cheguei em casa com a dor de cabeça muito grande. Então, eu fui convidado, assim, eu tava andando na rua e um colega meu, ele já tinha rádio comunitária. Ele chegou pra mim, você quer trabalhar na rádio comunitária, apresentar um programa de reggae? Você é o cara ideal. Dreadlocks, pá. Já toca em banda de reggae, então. E eu fiquei pensando assim, ah, eu vou. É. Foda-se, vou dá-lhe. Vou. E aí, fui de gaiato, né? Andando na rua, o cara te parou. Sim. E aí, eu fui. Fui pra essa rádio, mas no primeiro dia, já tinha outros locutores lá. E o cara me botou microfone e eu já tremendo pra caramba, né? Suando pra caramba. Nunca tinha entrado... Numa rádio no estúdio. No estúdio. É. E aí, o cara, assim... Tá no ar. Comece. Eu disse, começar o quê? E aí, eu comecei igual uma metralhadora. Tá no ar. Aqui é a rádio de reggae, não sei o quê. Falei tanto, meu irmão, que os caras se jogavam no chão e ria tanto que se mijava de rir. E eu nervosão aqui. Aí, ele deu a pausa e aí começou a rir bastante. Eu nervoso, nervoso, nervoso. Aí, depois, fui relaxando, né? Com os dias. Aí, fui aprendendo como funcionavam as coisas. E aí, já ficava massa. Aí, eu chegava já arrebentando. Ô, Ney, fala, irmão. No começo, pra fazer isso aqui, eu e o Miltinho, a gente ficava nervoso pra caramba. É, o começo... É pra tudo, né? Chapamos, né? O começo, velho, ninguém sabe. Eu acho que a gente nunca falou isso aí, né? Chapamos. O primeiro episódio, cara... Nem foi postado. O primeiro episódio que a gente fez... Não, não foi postado porque deu ruim, né? Porque a gente fez... Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, mas no sentido que, assim, a gente gravou, tá ligado? Só que, nas antigas, a gente não sabia mexer direito nos negócios. E ele caía, o microfone dava um bom negócio, caía, tá ligado? Caiu tudo, caiu o áudio, pá. Mas tá, a gente começou a gravar o primeiro, pá, falamos tudo ali, coisa... E tomando um gole, né, irmão? Chegou no final, caiu, não salvou nada. E a gente já tava aqui, ó... Ah, nós já tínhamos bebido várias, nós bem doida, né? Pô, temos que fazer de novo, irmão, temos que fazer de novo. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar e fazer de novo, é legal. Meu Deus, fudeu. Mas foi de boa, foi de boa. É, a gente ficava nervoso pra caramba. Sim, o cara fica. Mas tá, momentos, perguntas. Vamos que vamos. Finally, irmão, veio os momentos, perguntas. A musiquinha. Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Vamos lá. Tá, então é o seguinte, valeu pra galera que mandou as perguntinhas no Instagram. Valeu a todo mundo que segue a gente, curte, compartilha. No YouTube também, é muito importante para nós. Não, mentira. A gente nem sabe se é importante, não, é importante, mas... Cara, é que na real isso aqui é mais pra todo mundo, pra toda a comunidade brasileira, pra exaltar todo brasileiro. Pra gente se divertir, né? Pra gente dar uma risada, é um hobby gostoso de fazer. É tipo aquela pegada daquela rádio que tu falou pra nós. É essa pegada aí, irmão. É essa pegada. É essa pegada, tá ligado? É isso aí. Então muito obrigado a vocês que participaram e me mandaram as perguntas aí. Verdade, obrigado a todo mundo. Selecionamos algumas, não dá pra escolher todas. São muitas. Que graças a Deus chega muito, né, irmão? Cara é famoso, né? Cara é famoso. Isso é massa pra caramba. Mas eu acho que eu vou começar por uma aqui que... E uma pessoa que tu não conhece, irmão. Então vamos que vamos. Então vamos que vamos. A Luna Júlia. Ela mandou aqui pra ti o seguinte. Como é a saudade das praias e do carnaval de Salvador? Nossa. Ou você já lida com isso muito bem? Não, lido muito mal. Muito mal. Fica aqui no frio. Como é o nome dela mesmo? Ou Júlia, né? A Luna. Luna, Luna. Então, é o seguinte. Imagina você morar perto da praia e vir pra aqui. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a entregar jornal às seis horas da manhã no frio. Aí eu dizia, rapaz, eu tava lá na praia de boa, velho. Comendo a carajé ali, velho. E agora tô aqui. Com pimenta. É. Entregando jornal nesse frio. Então a saudade é muito grande, né? Principalmente, você vai na praia aqui, você não pode entrar no mar. Porque a água é tão gelada que não dá, né? É. Tem que ter coragem, né? Tomar umas e aí se preparar. Passar o quê? Umas três horas ali no sol, né? Pra depois se jogar na água e sair tremendo. Cinco minutos. Exagerar assim. Três segundos, né, mano? Se não aproveita. Mergulhou, saiu. Se não, já fica lá. No lago também, né? No verão no lago. Não, no lago é vai, tá bom. Sai fora. É, mas aqui no sul, né? Porque na Ilha Norte, pô, a gente passou o final do ano numa praia de ficar tomando banho e irado. É, mas aqui, né? Em Queenstown é assim, né, irmão? Sim. Em Queenstown é assim. Então, a saudade da praia, de estar em Salvador, na praia, é muito grande, né? Não consigo lidar com isso direito, apesar de estar aqui há muitos anos, mas eu sempre tô com bastante saudade. É, a gente sempre... O Brasil é a nossa casa, né? Principalmente quando eu coloco as músicas de Salvador, vejo as imagens e tudo, né? Eu escuto muita música, muita música o tempo todo. Antes de dormir, tenho meu fone, já coloco lá, então fico lá só escutando. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você. Então dá saudade, né? Sente aquela vibração, então dá muita saudade, né? Coisa linda, irmão. Mas tô lá em breve. Segura, papai. O couro vai comer. Olha, a segunda é dessa moça aqui, ó. Ixi, lavei. Essa é boa, perguntinha. Perguntinha da Tami Victorino. E aí, Tami? Tami Victorino. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Tami. Tu nunca manda, hein, cara? Aí, Tami. Ô, tu és uma gata, hein, gata? Dá licença, né, Gabi? Não é casada. Ah, desculpa, né? Eu com todo o respeito. Você sentiu algum tipo de julgamento, preconceito, igual é no Brasil? Como foi e como você lidou? Como você lidou com isso? Não, na verdade, eu não senti nenhum tipo, assim, de preconceito quando eu cheguei aqui. Eu senti mais, assim, a galera curiosa, né? Sim. Você ter dreads e tal, a galera ficava mais curiosa. Não com preconceito, mas a galera ficava mais curiosa, querendo saber, quer tocar, quer te conhecer melhor, né? A galera fica mais curiosa. No Brasil, não. No Brasil é diferente. Todo mundo sabe, eu não preciso nem falar como é a pegada no Brasil, né? Se você não tiver bem vestido, mais ou menos, a galera já... Ah. É. E aqui, o legal que eu gostei daqui também, que você... Qualquer pessoa que você passa na rua, você não conhece, mas você cumprimenta, você fala alguma coisa, a pessoa te responde. Ela para e te responde, conversa com você, né? É a educação no respeito, né, irmão? Exato. No Brasil, não. Se você passar e falar com a pessoa, a galera já te olha assim. Ih, o que é que tá querendo, irmão? Sai fora. Fecha sua cara, viu? Nem te conheço. Sai fora. Vou chamar meu marido ali para te quebrar, viu? Isso, isso. É assim mesmo. E aqui é muito diferente. É, aqui é diferente. Gente, você passa, você fala com alguém, dá um bom dia ou boa tarde, a galera te responde. Foi mais lance de curiosidade, mais curiosidade do que preconceito. Mas também não tem que ter preconceito, né? Que se vir para cá, o coro-coro. É, o gueto. Nós e na HLs. E a gente tem que se proteger também, né? Não só aqui, mas em toda a parte do mundo, né? Toda a parte do mundo. Porque existem muitos tipos de gente, mentalidade e atitude, né? Tem gente que te trata bem, gente que te trata mal. Às vezes, só no olhar, você já sente que aquela pessoa não gosta de você. Ah, com certeza. Na energia mesmo, a gente está falando aí de agora e pá. O cara sabe, né? O cara sente. Mas valeu pela perguntinha, nossa amiga Tamila. Valeu, Tami. Obrigado, Tami. Valeu. Valeu. Valeu, Tami. Valeu, Tami. A próxima. A próxima aqui é da Ana Elias. Ana Elias. Salve, salve. A Ana. Ela mandou aqui para ti. Baiano, conta aí qual foi a maior dificuldade e a maior felicidade que você encontrou na Nova Zelândia. Grande abraço. A dificuldade sempre é a língua, né? Em primeiro lugar. A dificuldade é a língua. Para você se comunicar com outras pessoas. Às vezes você sai, você quer comprar uma coisa, mas você não sabe como falar. Você quer procurar um emprego. Não sabe como lidar com aquilo, né? Situações que vêm no banco. Eu acho que a maior dificuldade foi a língua, né? A maior dificuldade foi a língua. E a maior alegria é a alegria de estar aqui, de conhecer muitos brasileiros com a mesma vibe, as mesmas condições, né? O mesmo pensamento que é sair do Brasil para melhorar a sua vida. Chegar aqui, encontrar esse ambiente massa, né? Também. E eu acho que é isso. Pode crer. Então, eu suponho que essa é a maior dificuldade. Não chegou nem perto de querer te fazer pensar, né? Não, tipo, pensar em voltar, não pensei em voltar. Em nenhum momento. Não. Eu sempre pensei em andar para frente. Tipo, não posso voltar. Em 11 anos? Sim. Tipo, voltar, sim. Tipo, desistir. Sim. Dizer, não, vou desistir, vou voltar para o Brasil. Não. Eu sempre pensava, não. Eu cheguei aqui, eu quero minha residência. Só vou sair daqui quando eu tiver residência. Porque um dia, se eu quiser voltar, eu tenho uma porta aberta. E tudo que o cara já fez não é jogado no bueiro, né, velho? É um caminho que o cara construiu, que ali ninguém mais tira, né? Sim. Você trabalha muito aqui. Às vezes, a galera do Brasil... Eu parei até um pouco de fazer postagens. Eu postava muito, né? Eu saía para as festas, eu tirava 500 fotos e postava muitas fotos. Então, quando você volta para o Brasil, a galera pensa que você está rico, né? Você pensa que você está milionário e não é isso que acontece. Aqui a gente trabalha bastante, né? Todo mundo sabe, a gente rala muito. E é diferente, porque aqui, quando está no verão, a gente trabalha embaixo do sol. E quando está nevando, a gente está lá no frio também, ó, segurando a barra, né? Nevanta. Sim, muito frio, a gente está ali suando, porque a gente sabe a nossa necessidade e o que a gente quer conquistar. Então, não é nada fácil e a gente tem que manter a cabeça em pé e sempre seguir. Dizer, ó, o que passou, passou. É de hoje... Toca o barco, toca o barco. É, de hoje para frente. Não tem negócio de olhar para trás, não. Toca o barco, passou. Pode crer, velho. Obrigado pela perguntinha. Muito obrigado. Pergunta para a nossa. Ana do Murilo, pô. Salve, Murilão. Salve, Murilo. Salve aí, né? Não, rapaz, estamos juntos, pô. Estamos. Agora é o seguinte, eu... Agora a perguntinha do nosso Bruno Valdo. Ô, Bruno Valdo. Salve, salve, Bruno. Apagueceu, Bruno. Salve, Rildo. Dá uma dica para quem quer desenrolar o inglês mais rápido. Abraço. Então, no meu caso, eu procurei uma professora particular, né? Procurei uma professora... Na época, eu estudava com a Edna. E foi bem legal, porque você desenvolve mais, né? Quando você tem uma professora ou professor, alguém que te ensine, mostre um caminho que... Tem muitas palavras que são... Escreve diferente, mas se pronuncia praticamente igual, né? Então, você tem que saber aquela diferença, saber como usar também, né? O presente, passado, futuro. Então, é isso aí. Uma professora... É, estudar ou ir... Fala particular ajuda mesmo, né? Ou ir para a escola, né? Ir para a escola. Tem que estudar. Cara, quando tu vai para a escola, tu é obrigado a estudar, irmão. Porque tu pagou pela aquilo, irmão. Então, presta atenção para estudar, porque... Então, o que eu nunca gostei foi desses cursos online. Nunca gostei. Para a galera que chega aqui, que não sabe, que é... Não, eu comprei um curso online que eu vou aprender por aqui. Você nunca vai aprender, mano. Porque você chega em casa, você nunca vai abrir ali o computador, o seu celular para estar estudando. Muito cansado. É. Primeira coisa que você pensa é tomar um banho, comer e dormir. Mas se você já tem o compromisso, né? Não, você já... Sua cabeça já está preparada para aquilo, não. Eu tenho que chegar em casa, tomar banho e já sair correndo, porque eu tenho aula. É. É diferente, é diferente, irmão. E quando você não tem aulas, você chega em casa e você diz, não, eu tenho que fazer aquele exercício, porque o professor vai corrigir. Então... Ah, fica... É. Fica uma cobrança diferente. Sim, mas se você não tem... Um compromisso diferente, né? Se você não tem isso, você não faz. Então, esqueça curso online. Procura uma escola, um professor, que você vai aprender melhor. Pode crer. Valeu, obrigado, nosso amigo Bruno. Bruno! E o... Quem te mandou uns vários salves aqui na... Salve, salve. Várias mensagens, várias, várias. Foi o Danilo, pô. Danilão, Danilão. Salve, Danilão. O Danilo. O Torrasta. Danilo ia vir para cá também. Danilo, o maior incentivador aí, gente boa. Gente boa. Ele mandou vários, mas ele falou que foi o cara que recebeu, que tu é o cara que... É, o Danilão. Tem mais aí... E a gente é irmão, né? Que você olha para o Danilo, olha para mim, a gente se parece, né? Agora que o Danilo está com os dreadzão também. São irmão, né? São irmão. É. Ô, velho, esse pá, no começo eu confundia vocês mesmo, tá ligado? Não saía muito, pô. Porra, e eles são bem parecidos mesmo, irmão. Tu conheces o Danilo, né? Porra, não tem nada a ver, mas só porque tem dread. Tu diz que não tem nada a ver. Não, pô, só porque tem dread, pô. Porra, irmão. Não, parece. Danilão parece. Tu diz. Sim, às vezes eu ando na rua e a galera me chama pensando que é ele, aí eu olho para trás assim, ó, desculpa. É. Oh, sorry. Agora não, que eu curtei os dreads, aí está mais um pouco diferente, mas quando eu estava com os dreads grandes... Ah, não, daí pode ser. Não pode ser. E quantos anos tu já tem o dread, irmão? Rapaz, eu parei de contar, mas na minha conta eu tenho uns 22 a 23 anos de dread. Oi, rasta mesmo. Tu que faz a manutenção, pá. Na época em Salvador, né, a gente usava cera de abelha, ia no mercado, comprava cera de abelha e aí começava a fazer o processo em casa, enchia de abelha. Eu e um amigo meu, o Frank, que mora na Suécia, que tem dread também, e a gente estava sempre nesse processo de arrumar os dreads, então a gente arrumava com cera. E aí era um negócio bem sinistro, que você coloca cera e aí fica aquele negócio branco, e aí sua mãe olha assim, o que é isso aí, menino? Mas agora, hoje em dia, não. A galera desenvolveu a técnica da agulha, né, de crochê, que você usa para poder apertar os dreads, então não precisa mais da cera. E eu usava também um elastec, um tipo de elástico bem fininho, que é bem resistente, então o que eu fazia? Enrolava o dread e aí amarrava. Quando eu terminava, ficava assim, ó. Fez botox, né? Fez botox total. Puxa, puxa bastante, mãe. E dói bastante também. Para dormir, eu durmo assim, boto a mão aqui e a cabeça não pode tocar, porque dói bastante. Até hoje dói, né? Sério? Sempre faz manutenção. Sempre faço manutenção, é. E sempre dói. Sempre dói. Na hora de dormir, você sente. Depois da manutenção, né? É, passa dois, três dias nesse processo aí. Porque eu tenho vários camaradas que também tem os dreads lá na Ilha Norte, e eles falam que, e o deles tão grandão também, principalmente para surfar, dá uma dorzera no pescoço mesmo, se quiser, fica pesado, molhado, né? É, porque o dread na água, ele suga, né? Parece uma esponja. Quando você tá na água, ele puxa aquela água toda, então pesa. Mas quando ele seca, você não sente os dreads. A galera pergunta, pô, não é pesado? Não, não. Eu não sinto. Só sinto quando eu tomo um banho, lavo os dreads, aí eu tô na praia, na piscina. Aí você sente, que é até uma sensação massa também, que eu mergulho e depois já saio, dou aquela balançada assim, a galera olha, porra, rasta a mão ali, a vibração ali é positiva. Positiva, rasta a mão, pode ser. É, pode ser, irmão. E, pô, curiosidade mesmo, irmão. De quanto em quanto tempo tu pode lavar o dread? Como é que funciona? Então, depende, tem gente que lava uma vez por mês, eu não sei nem porquê. Eu lavo toda semana, tipo, eu lavo uma vez por semana, mas durante a semana eu tô sempre cuidando com óleo natural, um cremezinho pra deixar o dread cheiroso, sempre uso uma babosa pra a raiz ficar forte. Porque ele vai afinando também, né? É, e também pra cuidar do dread, né, da vida, da brilho. Tem gente que não se liga nessas coisas, acha que ter dread é só colocou dread e aí saiu, não, agora eu sou rastamã. Não é bem assim, você tem que se cuidar, faz parte do seu corpo, você tem que tomar banho, né? Claro, claro, claro. Então, é uma coisa que você sempre tem que estar cuidando, principalmente o dread, ele precisa de um tratamento bem especial, né? Como não pode estar lavando toda hora, então você tem que sempre estar cuidando. Porque não pode mesmo lavar, se lavar, tem que secar, como é que é? Tem que secar e também porque enfraquece a raiz, né? O dread começa a quebrar, então é melhor não lavar sempre, mas tipo, se você lava duas vezes por semana, tá ok. Você lava, depois você passa um óleo pra poder dar um brilho, mantém. O ruim é, tipo, tem gente que lava em 15 em 15, tem gente que lava uma vez no mês. Eu já vi gente dizer que nunca lavou os dreads, eu disse, você não toma banho não, parceiro? Porra, nunca tem que vergonha? E tipo, fica feio, fica fedorento, não fica bonito pra imagem da pessoa também, né? Pode adquirir. Quando você olha pra pessoa, você já diz, aquela pessoa ali... Já não se cuida. Não se cuida. É diferente quando você olha pra uma pessoa que cuida do dread, que você vê que tá sempre arrumadinho. Eu tenho o maior chamego com meus dreads, viu? É, né, irmão? Dá uma, vai ter orgulho, né, cara? Mas isso pra mim, minha barba também, tá ligado, velho? Uma galera que fala, ah, barba só deixar crescer. Irmão, barba grande é um cuidado da porra, tá ligado? Tem que cuidar, né? Não é só chegar assim, beleza, deixa crescer, pá. Você tá sempre cuidando, sempre hidratando, sempre vai, passa balde. E igual o cabelo também, tá ligado? Igual dread, velho. Antes disso aí eu disse, porra, vou jogar um óleo cheiroso aqui nos meus dreads, que eu tenho que chegar lá representando lá no curto. Claro, né, a galera que tá vendo, tá ligado? Mas não tem o cheirinho. Claro que estão, cara. Chega lá, chega lá no Salvador. Daqui a pouco, né? E o Danilão mandou pra ti, velho. Vários salvos, ele falou. Valeu, Danilão. E aí, cara, tu já reservou o nosso camarote no Barra Ondina? Sim, o couro vai comer lá, é Carnaval Salvador e o Danilo vai estar lá e a gente vai ficar lá no Nana, né? No camarote do Nana. O que é o Barra Ondina? O que é isso? O Barra Ondina é um circuito, né? Que é uma rua gigante que vai do Farol da Barra até Ondina. Então, o trio sai do Farol da Barra e ele para lá na Ondina. Então, ele faz esse circuito todo. Então, por isso que chama Barra Ondina. É uma rua. É um barrio, tipo o barrio, o trio elétrico. Deve ser animal, irmão. Quando que é essa festa aí? Começa, eu acho que no dia de 16 a 21 de fevereiro. Ah, eu já não vou estar mais lá. Não, beleza. Eu quero saber a data que eu posso estar lá, né? Vai que... Vai que você quer o Adinho, a passagem de volta. Vai que você quer eu tô na Bahia. Um dia mais, só um dia mais, cara. Posso parar e salar? Vai brincar. Começa na quinta, vai até a quarta-feira de cinza. Começou na bobice de... Vamos tentar ir para a Copa. Começa na quinta? É, quinta, sexta, sábado, domingo, vai até a quarta-feira. A quarta-feira de cinza é de manhã. Todo mundo já tá lá, último dia, chorando que o carnaval acabou. E aí... Contei um pouquinho como é que é o carnaval lá, irmão. O carnaval é a loucura, né, velho? Ninguém é de ninguém, é aquela vibração, é muita gente. E você tá lá no meio, e eu tô lá no meio também, né? Claro, claro. É. É perigoso? Tu acha perigoso? Tu acha de boa? É só diversão? Qual é? Não, é todo lugar perigoso. É todo lugar perigoso, né, bro? É local. Aí vai eu lá. E tipo, é festa com milhões de gente na rua, né? Não tem como não ser perigoso, não tem como não ter briga. Exato, bro. É, que você vê, eu fiz um carnaval aqui, teve briga aí de uns brasileiros, eles foram colocados até fora do país e tudo, por causa da briga. Então não tem como não ter briga, né? No lugar que tem muita gente, não tem polícia pra ter esse controle total. Eu acho que eu tô ligado nesse rolê aí que foi, velho, que foi ele quebrou uma garrafa e pôr em cima da garrafa. Sim, exato. Foi isso aí mesmo. Não precisa falar nome de ninguém, mas... Sim, sim, mano. Ah, tá. Pô, tá de efeito. Aí a Nilzema daí, pô, imagina o cara doidão fazer uma cena dessa, fica mal, né? É, mas o carnaval em si é uma festa muito maravilhosa, né? Irá. Principalmente quando você vai ver os blocos afro, tipo o Holodum, o Iléaê, né? E outros blocos também que representam muito o carnaval de Salvador, principalmente a Bahia. E é outra vibração, quando você sente aquele batuque do tambor, seu coração começa a... Você diz, nossa, é aqui que eu tô, viu? Então é legal, se alguém nunca foi pra Salvador, curtiu o carnaval, vá, viu? E outra coisa, olha lá, ninguém é de ninguém. Mas colar que é que você tá todo sutil. E quem não beijou, vai beijar. Pode chorar, rapaz, que o bicho vai pegar. Olha aí, limão, olha como é que ele é. É, o carnaval é massa, velho. É, ele já tá fazendo... Não, ele já tá fazendo o campinho, porque ele já tá indo. Então, ó, gata, ninguém é de ninguém. Ele já tá, tá ligado? Ele já tá se ligando. Se liga, gata, que eu tô colando. Mas essa é a lei, né? No carnaval de Salvador. O casal, tipo... Fascinado, cartório. É, mano. Você não pode ir pro carnaval com sua namorada em Salvador, né, negão? Porque aí fica difícil. Ela vai pra um lado, você vai pro outro pra não rolar briga ali. Porque você tá passando ali, daqui a pouco, uma nega já passa aqui. Aí o negão já passa e... Aí você já olha, pô, o que é isso aí? Já começa a brigar com sua namorada. Então, o carnaval... Não vai. Ó, minha preta. Vá pra Nova York, vá pra Nova York. É, não... Vá pra Belém, vá pra outro lugar. É. Ou então, ó, eu vou ficar na Barra e você fica lá na Ondina. Aí depois a gente se encontra lá na hora de ir embora. E aproveita a Ondinha e vai pra casa. Exato. Vai rola isso aí, né, meu irmão? Sim, sim. Muito claro. Ah, então eu não vou mais, tá, galera? Não vou mais. Deixa pra lá. Não, mas aí você pode ir pro Camarote e ficar lá de boa também. Ah, então fechou. Tem Camarote. O cara queria ir agora. Vamos no Camarote. Vamos no Camarote. Vai de Camarote ficar lá de boa. Não, tu vai ficar lá em Ondina. E tu vai ficar no Orochi. Lá na Barra. É, já era. É bom pros dois, viu? É uma fase, né, professor? É uma fase. É uma fase. Deixa passar de fase, pô. Deixa passar de fase. É bom pros dois. É, não, mas a galera vai acompanhada também. É só zoeira. É só zoeira, é só zoeira. Mas é bom, né? É bom, é bom. É bom demais. Acompanhado ou não vá, né, cara? Vá, vá. Que carnaval é muito massa. O importante é ir. E a pipoca deve ser massa, né? É massa, velho. Porra, você fica lá naquela vibração. Você não precisa dançar, né? No carnaval você não precisa dançar. A galera já vai te levar ali. Você tá aqui parado e o trio vai passando e você já tá assim, ó. Sem querer querendo, o bagulho já tá te levando. E vai te levando. Aí que você vê, depois de duas, três cervejas, pai, o cara já tá lá descendo no chão, boquinha da garrafa e tudo. Pega. É. Pode crer. Aí vai, é massa. Massa, brother. Então nós vamos, então, né? Bota o nosso camarote. Vamos, vamos, vamos. Que nós vamos tá lá, então. Só camarote, né, pai? Esse negócio da Ondine do outro lado não vai dar, bota aí. Dá licença, né, cara? Tu cuidado, tu cuidado. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Tu não vai, com muita sede ao pote pra Bahia aqui, né? Cu, 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 cu. É, perigoso. É, perigoso. É, perigoso. Cu, cu, cu. É melhor tu não voltar pra Marazanã antes de carnaval, querido. É, dia 15 eu tô de volta, cara. Não tem nada de carnaval. Vamos curtir o carnaval de Quinto, com o trio Brasil, que é melhor, né? É, tá de boa, vai ser melhor, vai ser melhor. Tá safe, né, tá safe. Vai ser melhor, vai ser melhor. Pô, pode crer, irmão. Mas, pô... O Rio do que tem, velho, o que que tu gostaria de agregar pro pessoal que tá te assistindo, irmão? E um... Umas palavras, velho, de ti que tu acha que devem ser ditas pra incentivar alguém que tá te vendo, algum carinho, tá ligado? Alguma visão que tu teve, que tu pode... Sim, na verdade, pra essa toda galera aí, na verdade, é agradecer, né? Agradecer a todo mundo, agradecer a amizade que a gente constrói aqui, que eu acho que é muito fácil, você chega aqui, aí você vai numa festa, você já é bem recebido, você já conhece todo mundo, todo mundo já é seu amigo, já te convida, você vai na casa de um, na casa de outro, e essa vibração aí é bem legal, né? Essa vibe é bem legal de conhecer novas pessoas, né? Viajar também, conhecer outros lugares por aqui mesmo, dentro da Nova Zelândia, que é bem bonito, né? Fazer umas tracks que a galera se amarra. Então, é essa... Nem sei mais o que dizer, agradecer. Só agradecer pra essa galera toda aí. Pode crer aí, o que que tu já conheceu na sua Nova Zelândia aqui, irmão? Praticamente quase tudo. É pequeno, né, Bruno? É, já rodei bastante aqui, já rodei bastante. Hoje em dia eu fico procurando lugares assim, tipo, ah, você já foi em tal lugar, aí eu digo, onde é isso aí que eu quero ir, porque muitos lugares eu já fui, eu sou do tipo assim, que não gosto muito de estar repetindo, né? Só. Tipo, quando eu vou fazer caminhada mesmo, fazer uma track que... Seis horas. É, tipo... Já fiz, já era, né? É, bem bonito, é bacana, mas tipo, não gosto de voltar novamente. Não, não, fazer um Royce Peak de novo. É, tipo... Esse aí eu ainda nem fiz, viu? Ah, então faz, cara. É... Toma uma cafeína às duas da manhã. Esse daí tá na minha lista. O Royce Peak... É difícil. E o Tom Garilo também, né? Eu achei difícil. É, aquele lá é irado também. Esse daí quero fazer. Então... Oi, eu vi que tu meteu um passeio sinistro de helicóptero, né, irmão? Sim. Zulu, né? Zulu. No Fox, no Fox. A gente foi lá no Fox dar uma volta, né? Aí o helicóptero sai daqui e pousa lá. Não, você pega o helicóptero lá no Fox Glacier. Ou no Glacier, né? Aí dali ele te leva pra geleira, você passa, eu acho que é três horas lá andando. Porra, mas vou lhe dizer, você passou meia hora lá e já tá bom. Já é enough, né? É. Tipo, você dá uma volta e... É gelo, né, pai? É gelo bastante, tipo, tem umas caverninhas lá pra você dar um rolê dentro. É bem interessante. É o gelo glacial, né, mano? É, então, é o gelo que eles te mostram antigamente como era e agora, né? Porque tá derretendo muito, o processo de derretimento da geleira tá muito rápido. Então é bom até a gente se ligar nisso aí também. E eu senti isso aí quando eu cheguei aqui, nevava bastante. É, rio... Nevava bastante quando eu cheguei aqui. Hoje em dia, você vê, neva um pouquinho, um dia só. Então neva só na montanha e acabou. Mas quando eu cheguei, não. Era bastante neve. Neve na cidade. Na cidade, você ficava lá. Eram dias seguidos nevando, né? Sim, a galera construía iglu lá no Natal, ali naquele campo de rugby. A galera construía iglu lá e a gente passava a noite lá, tomando cerveja ali dentro. Tá de sacanagem, irmão. Era bem massa. Sério? É, altos bonecos de neve já fiz ali na tal. Porque eu morava sempre por ali, né? Eu morava do lado do Fresh Choice. Era engraçado que eu trabalhava no Fresh Choice e eu morava colado com o supermercado. E eu tinha comprado o meu primeiro carro aqui, mano. E tipo, era como sair da sua casa e atravessar a rua. E eu ia de carro, brother. E chegava atrasado ainda, né? Era massa que a galera morria de dar risada. Eu falava, porra, eu vim de carro. Nossa, galera. Só o tempo que você levou de entrar no carro e ligar, você já tava aqui. Digo, não, mas eu tô curtindo. Tem que usar, né? Vou usar meu carro, né? Pô, paguei 700 dólares. Comprei pra quê? Vou deixar em casa? Pode crer, mano. Porra, pode crer, velho. Era massa. Porra. Mas não esquece de mandar um beijo, né? Mandar um beijo pra galera, né? Claro. Um beijo e um abraço pra galera, pra todo mundo, né? Principalmente pra essa rapaziada que tá aqui. A galera da produção, essas meninas maravilhosas que tá aí também cuidando aqui. Valeu. Dessa imagem maravilhosa, fazendo esse processo todo. Pra que você que está lá receba essa imagem maravilhosa aqui. É isso aí. Só agradecer. Curta as podcasts. É isso aí. Vamos que vamos. Porra, Edu. É. Agradecer os brothers aqui também. Porra, mano. É outro. É outro. Eu te agradeço, mano. Porra, mano. Você também. Bom demais ter aqui, velho. A gente nem falou, cara. Mas foi nosso primeiro representante da Bahia, irmão. É verdade. Primeiro da Bahia, cara. Salva a Bahia. A gente já falou com uma galera de vários estados. Sim. Nunca tinha enrolado ninguém na Bahia, irmão. E eu vou voltar, viu? Pode voltar de novo lá. Dar o volta aí. Eu quero o baiano lá de volta. Que eu tenho mais histórias aí no próximo. Aí quero ver se tu vai trazer os instrumentos, né? Aí eu vou vir com o set de percussão sinistro aqui pra representar. Fazendo chuva e fazendo trovoada. Não podemos esquecer de agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente até agora. Obrigado, galera da produção. Bem nessa. Obrigado, galera do YouTube, do Instagram, que mandam mensagem pra gente. Que mandam as perguntinhas. Obrigado, Guilherme. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Milton Rocha. Sou eu. Obrigado, Milton Rocha. Obrigado a todo mundo. Mais uma coisa. Isso aí, galera. Não, isso aí. Só agradecer mesmo a paciência e a audiência de vocês aí. Isso aí. Muito bacana ter todo mundo envolvido nessa. Sim, foi bem legal aqui. A vibe foi bem massa. A entrevista gostei bastante também. Que entrevista? Que entrevista? É uma conversa, né? É uma descontração aqui. É diferente. É diferente. É diferente. E pra quem não veio, venha, né? Recomendo, né? É, sim. Vai ser bem legal. Irmão, muito obrigado, Eduardo. Recomendo bastante. Muito obrigado. Valeu, galera. E até a próxima. Galera, praça. Valeu. Até mais. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.